A Polícia Federal apura o uso de casas lotéricas de propriedade de políticos para lavagem de dinheiro e desvio de verba pública no Estado. O policial militar também está sendo investigado. Segundo a Polícia Federal, ele comandava um grupo empresarial de vigilância e de segurança e era privilegiado em processos de dispensa de licitação. Veja aqui. A Operação Mapadamina é um desdobramento da Operação Décimos, que no ano de 2018 identificou que um oficial da Polícia Militar de Pernambuco comandava um grupo empresarial de vigilância e segurança, que de 2013 para cá aumentou o patrimônio de maneira a chamar a atenção. Os trabalhos deflagrados pela Polícia Federal nesta quarta-feira indicam que essa empresa era privilegiada nos processos de dispensa de licitação para firmar contratos com entidades federais, estaduais e municipais. Se trata de um conluio criminoso, de uma associação com sócio criminoso envolvendo empresários e políticos. Os agentes políticos interferem ou influenciam no direcionamento de licitações e na dispensa indevida de licitações em favor desse grupo empresarial, composto por empresas de segurança e empresas de prestação de serviços. E essas empresas estabelecem contratos públicos com os diferentes níveis de governo, tanto da administração pública federal, como da estadual e também de alguns municípios. Há também contratos com alguns municípios de vigilância. A Operação Mapa da Mina também apurou que de 2013 até hoje, duas empresas comandadas pelo grupo pertencente ao oficial da PM receberam R$ 175 milhões em contratos, R$ 54 milhões em contratos com municípios, R$ 105 milhões com entidades estaduais e R$ 16 milhões em contratos com entidades federais. Entre as pessoas investigadas como suspeitas de participarem de um esquema de desvio de dinheiro estão cinco políticos. Eles seriam do Grande Recife e também de duas cidades do interior do Estado. De acordo com a Polícia Federal e com a Controladoria Geral da União, esses políticos seriam proprietários de casas lotéricas. que podem estar usando os estabelecimentos para lavagem de dinheiro. As empresas de segurança, ao receberem os recursos públicos, através dos empenhos dos diferentes níveis de administração, eles repassam parte dos recursos para essas casas lotéricas que são de propriedade dos agentes políticos que estão sendo investigados no dia de hoje. O que a gente está verificando é as motivações que levarão aos direcionamentos, se os serviços eram efetivamente prestados na totalidade conforme contratos e a gente tem alguns indicativos de que não. E é isso que faria suportar o recurso que foi canalizado para a lavagem de dinheiro. A gente está verificando a partir dessas buscas e apreensões e das análises de contratos que serão realizadas, quais os contratos e quais as formas de obtenção desse recurso de forma indevida para alimentar a lavagem de dinheiro que já está muito bem configurada. Na operação da flagrada hoje, também foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. Um deles foi nesta casa lotérica, que fica no Recife, dentro de um supermercado do bairro da Torre. Carros de luxo, dinheiro e documentos também foram apreendidos.